Boa tarde a todos, boa tarde a você que está aqui, você que está em casa, boa tarde Flavinho, eu quero que essa pregação seja uma continuação também da pregação do Flavinho hoje pela manhã, eu pude acompanhar, graças a Deus, a manifestação dos filhos de Deus, acho que nunca foi tão importante que os filhos de Deus se manifestem no meio de uma sociedade que se encontra doente e prestes a conhecer novas doenças, quando nós decoramos as respostas o mundo vem e troca as perguntas e a gente tem que ir se adaptando, mas eu quero realmente dar como se fosse uma sequência, a pregação que o Flavinho trouxe para nós hoje de manhã, muito contundente, muito forte, muito querigmática, muito anunciadora, denunciadora, coisas que nós mais precisamos nos dias de hoje, e estava indo para Guará para a sua cidade, fui ouvindo, voltei ouvindo, então muito obrigado Flavinho, Deus te abençoe querido, Flavinho que é um irmão muito querido nosso aqui, a gente tem muita história junto, muita coisa engraçada, muita coisa triste também, mas uma história longa, bonita, eu quero fazer uma leitura de um trecho bíblico, que ele é muito esclarecedor, e nem precisa que eu me delongue muito falando sobre ele, esse trecho bem lido, pausadamente, bem escutado por você, já nos coloca no caminho de novo, analisando tudo aquilo que é evangelização, até mesmo através da Canção Nova, nossos encontros, e toda a nossa pregação, a pregação daqueles que vêm pregar aqui para vocês, os programas de televisão, tudo na Canção Nova, toda a nossa programação, ela é uma pregação, porque ela vem ao encontro das necessidades do povo, então desde um programa de televisão, como por exemplo, Trocando Ideias, com o professor Filipe Aquino, a Um Amor Vencerá, a Um Sorrindo para a Vida, a Um PHN, a Um Juntos Somos Mais, e tantos outros programas, que nós, graças a Deus, temos a graça de todos os dias recebermos a nossa casa, todos esses programas, na verdade, fazem parte de um contexto, de uma inspiração, porque Deus quer falar com o povo, e a gente percebe que os problemas da sociedade, os problemas da humanidade, eles vão mudando, há um tempo atrás, vocês se recordam, nós tínhamos aqui, por exemplo, o padre Rufus Pereira, um exorcista, que veio durante muitos anos aqui na Canção Nova, e os primeiros encontros com o padre Rufus, até mesmo nós que ministrávamos a música, a oração, estávamos com ele junto, em todo aquele encontro, ele como pregador, até mesmo nós que, digamos assim, com uma experiência de uma caminhada, desde o mais novo aqui na comunidade, é o mais antigo de comunidade, nós ficávamos assim, perplexos, até mesmo posso dizer, assustados, com a manifestação da misericórdia de Deus, mediante a manifestação do inimigo de Deus, pessoas que vinham para esse encontro, completamente contaminadas, pelo mal espiritual, e chegando aqui, tinham um contato com a misericórdia de Deus, com o amor de Deus, e com a autoridade daquele pregador, que em nome de Jesus, expulsava os demônios, curava as pessoas, é como se nós estivéssemos vendo, de novo, todos aqueles fatos bíblicos acontecendo na nossa frente, e graças a Deus foram muitos anos, o padre Rufus vindo aqui, pregando para nós, nos ensinando, nos exortando, formando pessoas para estar no lugar dele, interessante que depois de um tempo, nós fomos percebendo que as manifestações espirituais, demoníacas, foram diminuindo, os casos foram sendo melhor acompanhados, interessante, parece que o inimigo de Deus, e nosso inimigo também, ele vai mudando de estratégia, quando ele percebe que o seu exército, está sendo vencido pelo exército de Cristo, assim como em toda a guerra, ele também começa a mudar a tática, a estratégia, ele começa a atacar por outros lados, e o que nós estamos vendo hoje, é justamente outros tipos de ataques ao povo de Deus, leis absurdas, passeatas, corrupção, a sexualidade do ser humano, ou seja, do homem e da mulher, sendo jogado no chão, pisoteado e jogado ao lixo, novos modelos, digamos assim, de famílias, de casais, novos conceitos, totalmente retorcidos, distorcidos, levando a sociedade a imaginar novos momentos, novos tipos de relacionamentos, que estarão gerando numa sociedade, numa geração, que talvez esteja nascendo agora, sendo adotada agora, que ainda nem teve o seu encontro pessoal com Deus, gerando nesta nova geração, doenças psicológicas, que vamos ver o estrago, daqui a 10, 15, 20 anos, e nós precisamos entender que o diabo, o diabolus, o divisor, aquele que quer dividir, porque o significado da palavra diabo é exatamente essa, ele divide, é o divisor, ele quer separar a humanidade, os filhos de Deus, de Deus, eles querem fazer com que o homem, ele quer fazer com que o homem, se afaste do Deus vivo, que ele esqueça Deus, e se entregue a si mesmo, e a pior coisa que poderia acontecer para nós, é Deus permitir que nós virássemos, ou nos virássemos, que nós conduzíssemos a nossa própria vida, segundo a própria liberdade que Ele nos deu, e não intervir mais, não interferir mais, não atuar mais na nossa vida, ou no curso da humanidade, seria o pior castigo que Deus poderia nos dar, nos entregar a nós mesmos, e esse talvez seja o grande sonho, o grande desejo, a grande forma distorcida de entender o que é a liberdade, trazendo para nós a libertinagem, a revolta com Deus, culpar a Deus por tudo aquilo que há de errado no mundo, bomba, guerra, assassinato, latrocínio, enfim, estupros, nós precisamos entender que o plano de Satanás é afastar o homem de Deus, porque o homem entregue a si próprio, sem a sabedoria, sem o poder do Espírito Santo conduzindo, ele está entregue ao vento, ele está entregue ao curso de um rio, ele está entregue a força de um furacão, de um terremoto, ele não tem força para lutar contra isso, se ele se afasta de Deus, se afasta de Deus, a vida dele se torna um caos, caos é bagunça, caos é uma bagunça generalizada, é uma anarquia, é uma total, é uma total ausência de disciplina, total ausência de autoridade e submissão, este é o plano de Satanás, entregar o homem ao caos, a bagunça generalizada, vamos nos recordar que lá em Gênesis, nós começamos a ver o processo da criação do mundo, e diz que o caos imperava, e o Espírito pousava sobre o caos, e assim começou a obra de criação de Deus, ele foi dizendo, faça-se, 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 e ele foi organizando tudo, organizando a água, organizando o ar, organizando a paisagem, organizando a atmosfera, organizando, organizando, ele foi organizando que por fim, ele então, ele faz a sua obra prima, ele faz o homem, para tomar conta de tudo isso, para regrar tudo isso, para ter sob o seu domínio, tudo isso, faz a companheira para o homem, porque ele diz, não é bom que o homem esteja só, faz a mulher, e segundo a Bíblia, numa linguagem muito romântica, muito figurativa, mas muito bacana, de uma costela do homem, ele faz a mulher, faz a primeira mulher, faz a Eva, para que ambos dominem toda a criação, não é lindo isso? Qual é o plano do diabo? Fazer com que tudo isso, que antigamente era o caos, e que foi se tornando a criação de Deus, volte a ser o caos, o caos na vida de cada pessoa, o caos na vida da família, o caos na vida do jovem, o caos na vida da igreja, e nós precisamos estar muito atentos, por essas leis, que eu sempre repito, elas são elaboradas nas profundezas do inferno, ou como nossos pais gostavam de dizer, nos quintos dos infernos, e vão subindo a superfície da terra, e se tornando leis, que vão trazendo a desordem, o desagrupamento, vão fazendo com que esse caos de novo se instale na vida das nossas famílias, e nós, já batizados no Espírito, já conhecedores da lei de Cristo, com a nossa experiência pessoal com Deus, nós precisamos ficar atentos, alertas, nós precisamos ser alertas, sentinelas, sentinelas dos nossos irmãos, dos nossos irmãos que estão desavisados, e estão entrando nessa com uma inocência, com uma ingenuidade tão grande, veja a leitura, escute bem forte essa leitura, escute com muita atenção, o que diz essa leitura é Romanos, capítulo 1, versículo 18 e seguintes, escute, eu nem vou pregar sobre isso, mas é necessário que para aquilo que eu vá pregar, é necessário que nós possamos escutar com atenção tudo isso, o título é, cólera de Deus contra os gentios, a ira de Deus se manifesta do alto do céu, contra toda a impiedade e perversidade dos homens, que pela injustiça aprisionam a verdade, porquanto o que se pode conhecer de Deus, eles o leem em si mesmos, pois Deus lhe o revelou com evidência, desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu sempre terno poder e divindade, se tornaram visíveis, a inteligência por suas obras, de modo que não se podem se excusar, ou seja, se desculpar, porque conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, extraviaram-se em seus vãos pensamentos, e se lhes obscureceu o coração insensato, pretendendo-se sábios, tornaram-se estultos, mudaram a majestade de Deus incorruptível, em representações e figuras de homens corruptíveis, de aves, quadrúpedes e répteis, por isso Deus os entregou aos desejos dos seus corações, a imundície de modo que desonraram entre si os próprios corpos, trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura, em vez do criador, que é bendito pelos séculos, amém por isso, Deus os entregou as paixões vergonhosas, as suas mulheres mudaram as relações naturais, em relação contra a natureza do mesmo modo, também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam-se em desejos, uns para com os outros cometendo homens com homens, a torpeza, e recebendo em seus próprios corpos, a paga devida ao seu desvairio como não se preocupassem em adquirir o conhecimento de Deus, Deus entregou-os aos sentimentos depravados e daí, o seu procedimento indigno, são repletos de toda espécie de malícia, perversidade, cobiça, maldade cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, são difamadores, caluniadores, inimigos de Deus insolentes, soberbos, altivos, invasores de maldade, perdão, inventores de maldades, rebeldes contra os pais, são insensatos, desleais, sem coração, sem misericórdia, apesar de conhecerem a justiça, perdão, apesar de conhecerem o justo decreto de Deus, que considera dignos de morte, aqueles que fazem tais coisas, não somente as praticam, como também aplaudem os que as cometem, palavra do Senhor, creio que ao narrar esse trecho bíblico, parece que eu disse um pouquinho do que o retrato da nossa sociedade hoje, eu acho que não precisa nem ter um QI alto, para vermos que a história se repete, a história se repete, se nós formos fazer um paralelo assim, meio que rapidinho, e formos ao tempo de Roma, ao tempo dos romanos, ao tempo do domínio romano, nós podemos usar a nossa imaginação e imaginar agora o Coliseu, ou pequenas arenas, onde os gladiadores se matavam, tiravam sangue um do outro, e ficava todo mundo ao redor, gritando, fazendo com aquele gesto para matar, e quanto mais sangue, quanto mais pancadaria, quanto mais violência, era mais, era maior a diversão daquele povo, acho que o que nós vemos nas nossas televisões, nas madrugadas, é exatamente isso, nos octógenos pelo mundo, filhos de Deus, se agredindo, com cotoveladas, joelhadas, tirando verdadeiros banhos de sangue, um do outro, e ao redor daquele octógono, pessoas vibrando, 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 gritando, quase que pedindo, mata, mata, e quantos já morreram, e a mídia não revelou, quantos depois daquela luta, foram para o hospital com traumatismos, que faleceram no hospital, e ninguém dá essa notícia, parece que a humanidade vai repetindo os mesmos erros, quantos, quantos, quanta distorção, daquilo que era na época romana, por exemplo, o que era o uso natural da mulher, o que era o perfil de uma família, o como foi mudando, e mudando, e mudando, e mudando, parece que nós vemos uma reedição da loucura humana, e nós, não quero falar deles não, eles estão entregues infelizmente ao próprio desvairio, a sua própria inteligência, eles estão entregues ao curso da natureza, porque não honraram a Deus, não quiseram a Deus, não respeitaram a Deus, não buscaram a Deus, não quiseram ter um encontro pessoal com Deus, e pouco se pode fazer individualmente por cada um deles, mas eu não quero falar deles, eu quero que vocês tenham esse retrato, e tenham essa consciência, de que isso hoje é uma reedição de falências da humanidade, que já se deram ao longo da história, estamos de novo acompanhando com os nossos próprios olhos, com uma diferença, hoje está na televisão, está no rádio, está na internet, hoje temos acesso ao vivo a tudo isso, coisas que nós ficamos conhecendo através dos livros, das histórias, hoje nós temos ao vivo e a cores, tudo isso, tudo, tudo, tudo o que várias etapas da humanidade entraram em decadência, hoje nós temos ao vivo e a cores, mas eles estão ali, eu quero falar sobre nós, qual é o nosso papel, como o Flavinho pregava para nós hoje pela manhã, a necessidade de que os filhos de Deus se manifestem, a necessidade de que você é pai de família, de que você é mãe de família, de que você é jovem, de que você que se diz cristão, você que é católico, você que é um protestante, evangélico, e todos os cristãos da face da terra, armênios, grego-ortodoxos, cóptas, todos nós que seguimos a Cristo, todos nós que de alguma maneira tivemos a nossa experiência com Deus, sentimos o amor de Deus, choramos, oramos em língua, passamos a ter o gosto, o sabor pela leitura da Palavra de Deus, passamos, passamos a comungar mais vezes na semana, passamos a gostar de ir à missa, de participarmos da liturgia dominical da missa, que passamos a ter um gozo interior, somos nós, somos esses, esses que estão descobrindo a cada dia o sabor, o gosto, o gozo, o prazer de ser filho de Deus, somos nós, é aí a nós que ele diz assim, numa outra passagem, Filipenses capítulo 2, versículos 14 e 15, diz assim, Fazei todas as coisas sem murmurações, nem críticas, a fim de seres irrepreensíveis e inocentes, filhos de Deus íntegros, no meio de uma sociedade depravada e maliciosa, onde brilhais como luseiros no mundo, olha o que Deus espera de nós, Deus não espera que a gente vá fazer com revolta, enfrentarmos tudo isso, e de repente levantarmos bandeiras e enfrentarmos com violência, graças a Deus o católico, o cristão não faz isso, eu fiquei muito emocionado quando eu vi agora em Brasília, pela televisão, cristãos e também de outros segmentos religiosos, mas ali estavam evangélicos, ali estavam católicos, ali estavam pessoas que professam outra fé, não cristã, mas que procuram o bem, ali lutando e levantando a bandeira a favor da vida, e ser a favor da vida significa ser contra aborto, ser contra a destruição da família, ser contra a destruição daquilo que nós entendemos como sendo um casal, homem e mulher, e a passeata era uma coisa bonita, uma passeata pacífica, como luseiros que estavam brilhando no meio de uma sociedade doente, é o que Deus espera de cada um de nós, porque hoje graças a Deus temos a graça de passarmos um dia aqui na Canção Nova, rezando e você chegou bem de manhãzinha, já adorou o Senhor, já escutou uma pregação, está escutando a segunda pregação, vai participar daqui a pouquinho da celebração da Santa Missa, se é que você já não foi na missa das sete horas da manhã aqui conosco, mas amanhã estaremos voltando para o nosso habitat natural, digamos assim, temos a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa rua, o nosso prédio, o nosso condomínio, nós voltaremos para lá, e é lá que o cristão vai ser esse luseiro que Deus está dizendo para nós, fazei todas as coisas, olha só que bacana né, Deus fala, fazei todas as coisas, tem gente aqui que é mecânico de manutenção, que é pipoqueiro, pedreiro, advogado, médico, dentista, tem gente que é dona de casa, tem gente pobre, gente rica, gente com QI alto, com QI não tão alto, gente ignorante que não conhece nada porque não teve oportunidade de conhecer as coisas, gente estudada, nós temos todos os tipos de pessoas, que lindo, que lindo, isso é maravilhoso, essa ecleticidade do povo de Deus, essa convivência sadia de todos os níveis da sociedade, mas hoje quando acabar o dia, todos vocês serão, me desculpa a expressão agora, desaguados, estarão sendo distribuídos, de volta, para o meio da sociedade, e lá Deus diz a nós, fazei todas as coisas, quem trabalha nisso, quem trabalha naquilo, quem estuda nisso, quem estuda naquilo, quem se diverte nisso, quem se diverte naquilo, quem convive aqui, fazei todas as coisas, todas, lembre-se daquela passagem, tudo me é permitido, porém, nem tudo me convém, mas fazei todas as coisas, aquelas que são permitidas, e que convém fazer, fazei todas as coisas, sem murmurações, não vamos ficar murmurando, não vamos ficar reclamando, não vamos ficar acusando, não vamos ficar criticando, nada disso, então, fazei todas as coisas, sem murmurações, nem críticas, a fim de ser, diz agora, olha que bacana, perante essa sociedade doente, perante essas pessoas que querem que nós engulamos o errado, como sendo sendo certo, que eu e você, engulamos leis, que vão contra o cristianismo, contra o catolicismo, contra o evangelho, contra a moral, contra o bom senso, contra o bom senso, gente, 2 mais 2 é 4, ou são 4, 5 mais 5, 10, nós fazemos contas, bom senso é isso, é você calcular, olha, se eu fizer isso agora, vai resultar nisso daqui a pouco, será que a humanidade perdeu essa capacidade? Será que a humanidade perdeu a capacidade de fazer contas? Será que a humanidade parou de fazer os cálculos, de ser consequente, e passou a ser inconsequente? Quer dizer, vamos deixar acontecer tudo, porque afinal de contas, daqui a 20 anos, 30 anos, eu não estarei mais nesse mundo mesmo, que se dane, quem estiver vivo, que aguente as consequências, será que essa é a linha de pensamento hoje? Não, eu tenho filhos, um de 25, uma de 20, uma de 19, e se Deus quiser, o ano que vem eu só vou, eu quero um mundo melhor para o meu filho, para as minhas filhas, para os meus netos, eu não posso simplesmente olhar para tudo isso que está acontecendo, e dizer, quer saber de uma coisa? A minha vez de viver está passando, que se ferre o próximo, o próximo que vier depois, a próxima geração, não, não, a humanidade não pode ir por esse caminho, a humanidade tem que fazer os cálculos agora, leis, atitudes, tendências, tudo isso que eu não quero agora dizer, porque senão eu me delongaria demais aqui, expressando, mas vocês são muito inteligentes, vocês estão vendo pelos telejornais, pelos jornais escritos, pelas notícias no rádio, você vê na tua frente, na tua rua, você está vendo, será que ninguém está calculando o estrago que isso vai causar na nossa sociedade, nos nossos filhos, nos nossos netos, mas qual é a maneira de nós reagirmos? É sairmos do anonimato, você já recebeu um telefonema anônimo? Alguma vez? Hoje está em moda, a pessoa pega o telefone, descobre o seu telefone, liga dentro do presídio, e liga, põe uma pessoa para gritar, põe uma menina para ficar gritando, estou com a sua filha aqui, ou você traz o dinheiro aqui, ou então ela... Aí você olha, a sua filha está do lado, como é que você está com a minha filha? A minha filha está aqui do meu lado, aí o cara desliga, porque foi um telefonema anônimo, ele não quis se identificar, para te fazer um terrorismo, quem será para te enganar? Isso é um anonimato, é quem não quer aparecer, ou uma carta anônima, uma carta anônima, denunciando, ou então te amedrontando, e a pessoa não quer aparecer, esse anonimato, não é postura de cristão, Deus quer que nós saiamos deste anonimato, nós estamos quietinhos demais, e não é para brigar, mas é para sermos isso que Ele nos pede agora aqui, a fim de ser des irrepreensíveis, e inocentes, dá a impressão que a palavra inocente, é uma palavra muito singela, ah, tadinho, ele é tão inocente, não, a palavra inocente não é isso, a palavra inocente significa que você não tem culpa, uma criança é inocente porque ela não tem culpa, ela não tem a razão ainda desenvolvida, por isso ela é inocente, mas ela não é inocente porque é burra, ela não é inocente porque ela não tem força, não, ela é inocente porque ela é isenta de culpa, a culpa desta bagunça, desse caos, não pode estar sobre as nossas costas, por isso devemos ser irrepreensíveis e inocentes, e Deus vai apertando um pouquinho mais, filhos de Deus íntegros, no meio de uma sociedade depravada e maliciosa, onde brilhais como luseiros no mundo, meu irmão, eu não sei qual a sua profissão, não sei se você tem responsabilidades muito grandes no teu emprego, se você é um chefe de departamento, se você tem subordinados, ou se você é na escala daquele organograma que nós temos nos departamentos, você está ali, é o último nome, quase no finalzinho daquela árvore, que vai terminar lá com o dono da fábrica, e vai chegando, vai distribuindo, distribuindo, e você está naquela pontinha, você é o último, não tem problema, mas se você está aqui, no meio ou lá em cima, somos luseiros, nós somos pessoas que devemos testemunhar a verdade, e contagiarmos essas pessoas, porque essas pessoas estão doentes, elas perderam contato com a verdade, elas perderam o contato com aquilo que é o nobre, que é o certo, que é o correto, elas se entregaram a si próprias, estão nas drogas, esses dias eu conversava com dois rapazes, aqui na praça Cachoeira Paulista, que me pediram um trocadinho, e eles foram bem sinceros comigo, é para comprar crack, eu disse, eu não posso te dar o dinheiro para comprar crack, se você quiser ir aqui na lanchonete comigo, vamos ali, te pago um x-salada, um hot dog, uma coxinha, um suco de mamão com laranja, vamos ali, pede o que você quiser, mas eles não queriam comer, eles não queriam o que? Eles queriam o crack, eu falei, eu não posso te dar esse dinheiro, meu irmão, eu não posso, não, mas eu estou sendo sincero com você, tudo bem, mas a sua sinceridade, não está te autorizando, ou me autorizando a te fazer mal, e são nossos filhos, e existem pessoas que pensam em legalizar a maconha, legalizar a droga no nosso país, talvez essas pessoas nunca tiveram em sua própria casa um drogado, nunca passaram por aquilo que é uma overdose dentro da própria casa, nunca perderam alguém no álcool, nunca perderam alguém com câncer no pulmão, nunca perderam alguém numa overdose como a cocaína, ou nunca viu nenhum filho ficando louco aos poucos pelo uso da maconha e do crack, e por isso eles queiram fazer com que no nosso país, isto se torne legal, pela condição de missionário, nós viajamos o mundo, o mundo, o mundo, recentemente estive em Amsterdã, na Holanda, lá onde a droga é liberada, aquilo que querem fazer no Brasil, e você vê jovens, em lugares que estão totalmente preparados, tudo com assinox, pias, torneiras, espelhos, piso, e na porta já tem uma ambulância preparadinha, com agulhas, ali descartáveis, para que a pessoa use ali, ali, que ela tenha a overdose, e se ela tiver a overdose ali, ela não vai morrer, ela vai ser socorrida, chamam isso de primeiro mundo, chamam isso de países desenvolvidos, não, não pode ser, não pode ser um país desenvolvido, autorizando aquele jovem, a vir, e dando a ele, uma seringa descartável, usa meu filho, usa, usa, se drogue, e olha, se você tiver uma overdose, fique tranquilo, estamos aqui para te socorrer, chamam isso de país desenvolvido, país de primeiro mundo, o homem vai se afastando de Deus, e vai entrando na sua própria loucura, e nós temos que ser essas pessoas que fazem brilhar a luz de Cristo no nosso meio, e seja o ponto que você chegou, como diz Paulo, aqui só virando a folha, seja o ponto que você chegou, eu não sei que ponto você está na sua caminhada espiritual, nos anos que já se passaram, desde a sua primeira experiência com Deus, quando você orou em línguas pela primeira vez, quando você descobriu o valor, o gosto, o prazer, o gozo da Eucaristia, quando você começou a descobrir, a beleza que é ler a palavra de Deus, e se alimentar do conhecimento da Bíblia, não sei, eu não sei inclusive o ponto que você se encontra agora, mas do ponto que você se encontra agora, Deus fala para você, vai para frente, não pare, eu preciso de você como filho e filha de Deus, eu preciso de você como filho e filha de Deus, brilhando nesse mundo, Filipenses capítulo 3, versículo 12, diz assim, 12 seguintes, não pretendo dizer que já alcancei esta meta, que meta é essa? Paulo nesse capítulo, ele primeiro elenca, ele lista, todos os seus, o seu currículo, fariseu, judeu, da escola de Gamaliel, de Eliel, ele vai dizendo tudo o que ele é, ele vai dizendo assim, olha, eu considero isso tudo como se fosse esterco, diante do conhecimento de Cristo, e ele vai dizendo, que ele quer conhecer Cristo, ele quer conhecer o significado da morte, e ressurreição de Cristo, da vida eterna, e aí ele diz, não pretendo dizer que já alcancei esta meta, e que já cheguei a esta perfeição, não, mas eu me empenho, em conquistá-la, uma vez que também eu fui conquistado por Jesus Cristo, quem aqui foi conquistado por Jesus Cristo, levanta a mão e diga eu, bem forte, não, não, disse eu, bem forte, não, eu, vamos lá, vou perguntar de novo, calma, responda, assuma, tá bom, quem aqui já foi conquistado por Jesus Cristo, levanta a mão e diga eu, bem melhor, é esse eu que o mundo precisa escutar, é esse eu que o teu pai precisa escutar, que o teu marido precisa escutar, que a tua mulher, que a tua esposa no caso, precisa escutar, que os teus filhos, que os teus vizinhos, que os companheiros de trabalho, que aquelas pessoas que jogam futebol com você, no final de semana, os homens de negócios, que sentam com você na mesa, para tomar grandes decisões, assinar grandes contratos, o seu subordinado, que recebe aquele soldo mensal, humilde, ele precisa saber que você é um patrão honesto, que foi conquistado por Deus, essas pessoas, como está escrito aqui na minha camiseta, gente do bem, ela existe, essa pessoa é você, e você precisa sair desse anonimato, por isso a palavra diz assim para nós, mas eu me empenho em conquistá-la, uma vez que também eu fui conquistado por Jesus Cristo, consciente de não tê-la ainda conquistado, só procuro isto, e olha que bacana ele fala aqui, prescindindo do passado, atirando-me ao que resta para a frente, prescindindo-me, ou prescindindo do passado, acho que se eu tivesse um microfone desse na mão aqui agora, entregasse na mão de cada um de vocês, e nós tivéssemos tempo suficiente, e nós poderíamos dizer assim, vamos fazer o seguinte, agora cada um vai contar um pouquinho do seu passado, meu Deus, talvez a pessoa que esteja do seu lado, ela ia começar a te olhar meio diferente, nossa, eu não sabia, ah, se eu e o Flavinho sentássemos aqui agora, e sem nenhum respeito humano, sem nada, contássemos tudo o que nós fizemos, eu acho que vocês não iam nos chamar mais para show não, o cabelo, o pouquinho de cabelo que resta para alguns aí, iria arrepiar, dava para fazer até penteado novo, porque nós fomos conquistados, gente, a nossa conquista não foi fácil não, muitos de nós aqui, estávamos em situações, hoje as pessoas falam situações de risco, situação de risco para nós era pouco, nós estávamos dentro de uma zona de prostituição, deitado com uma prostituta, numa cama, num bordel, dentro de uma biqueira, comprando maconha, comprando cocaína, enrolado num adultério, e foi lá, nessa situação de risco, ou numa doença grave, numa depressão, num câncer, numa separação de famílias inteiras, foi lá, foi lá que Deus foi, e olha, deu trabalho, quem é que acha que deu muito trabalho para Deus, seja bem sincero, levanta a mão e diga, eu, tem alguns aqui que deram trabalho, mas tem alguns aqui que deram muito trabalho, olha, eu queria te entrevistar no meu programa PHN, tem alguns aqui, que deram tanto trabalho, tanto trabalho, que as pessoas que estavam em volta, diziam assim sobre você, ah, vamos entregar para o divino, ou então, alguns diziam olhar para você, olha, não vai gastar vela com defunto ruim não, ou então, deixa como é que está, para ver como é que fica, foi assim, Deus desistiu de você? Não, e a palavra de Deus diz assim, prescindindo do passado, me atiro, para o que resta, da minha vida, eu me atiro, gente, quando nós, vamos, quando nós éramos pequenos, nós gostávamos de apostar corrida, não é? fazia uma faixa no chão assim, botava uma linha de chegada lá, e apostávamos bolinha de gude, soldadinho de chumbo, sei lá, máscara de carnaval, fantástico, o que a gente tinha, a gente apostava, para ver quem ia chegar primeiro, e como é que você toma impulso, para chegar lá, você dá um, uns dois, três passinhos para trás, ou então, quando você vai saltar, alguma coisa, lembra, pular pauzinho, alguém brincou de pular pauzinho? pegava dois gravetos, de eucalipto, de bambu, botava aqui, botava ali, e pulava, aí todo mundo pulava, aí aumentava um pouquinho, aí, pulava, aí todo mundo pulava, aumentava mais um pouco, pulava, aí todo mundo pulava, aí aumentava mais um pouquinho, aí você começava, dava uns três passos para trás, corria, o que você fazia? Prescindindo do passado, atiro-me para o futuro, nós homens conquistados por Deus, nós mulheres conquistadas por Deus, muitas vezes, prescindindo, tomando cada vez mais impulso, e mesmo até apoiando, naquilo que foi o nosso passado, você vê nas Olimpíadas, quando, aquela corrida de cem metros, quando eles, põem aquela trava no chão, que ele apoia aqui, para dar aquele primeiro impulso, isso é prescindir, é você apoiar em algo, e quando você se apoia no teu passado, não é para você apertar a ferida para sangrar, é para você se lembrar, de como Deus foi misericordioso com você, você prescindindo do passado, você tomando esse impulso, e atirando-se todos os dias, para o que resta pela frente, gente, a nossa caminhada agora, é para fazer com que o mundo acredite, que Deus existe, que o mundo acredite que Deus existe, vendo cada um de nós, atuando verdadeiramente, no nosso dia a dia, me desculpe, mas você não pode ser um colecionador, de quintas-feiras, você não pode ser um colecionador, de acampamentos, ou de encontros, ou de shows, não, esses momentos para nós, são oásis, e oásis, o que é um oásis? É um lugar, no meio do deserto, onde, no meio daquela travessia do deserto, você encontrou um lugar, que tem sombra, que tem água, e você se abastece, toma água, descansa na sombra, se recompõe, e agora, continua, continua, o encontro, não é a solução, é a parada estratégia, estratégica, uma quinta-feira na Canção Nova, é uma paradinha na tua vida, estratégica, paro, escuto a palavra de Deus, comungo, adoro, tiro um dia para mim, para repensar a vida, minhas atitudes, porque agora, tem que me atirar pelo resto, da vida que há pela frente ainda, existem novos desafios, novos formatos, novas realidades, a vida é mutante, quando eu cheguei aqui na Canção Nova, eu era casadinho de novo, tinha cinco anos de casado, cinco, não, quatro, quatro para cinco anos de casado, casadinho de novo, gente, vê como era bonitinho naquela época, cabeludo, um cabelo bonito, vê o cabelo do Flavinho, como é que era, quando a gente tocava aqui, lá pelos anos de 97, 98, o cabelo do Flavinho, vinha aqui na cintura, ele tinha o apelido entre nós, de Lion, o leão, o cabelo enorme, Flavinho tinha, quando chegou aqui, tinha quantos filhos? Um filho, hoje o Flavinho tem cinco, cinco filhos, eu cheguei aqui com o Felipe, pequenininho, hoje o Felipe tem 25 anos, novos problemas, novas perdas, perdas que eu não tinha experimentado, como a morte do meu pai, a morte da minha mãe, a morte da minha irmã, sentimentos difíceis de serem administrados, novos cenários, a canção nova, quando eu cheguei, onde nós estamos agora, era a horta, você está no meio da horta, aliás, da horta não, você está no meio do pomar de laranja, se nós voltássemos agora, 22 anos atrás, você estaria debaixo de uma laranjeira, colhendo laranja, laranja lima, serra d'água, morgote, baiana, mexerica, 22 anos atrás, no lugar onde você está, você não estaria rezando, você estaria chupando laranja, olha que legal, hoje você está sentado em uma cadeira, sobre um contrapiso bonito, que um dia, se Deus quiser, vai ter um piso melhor ainda, mas você está agora, pode aplaudir, se você quiser aí, porque alguns aplaudiram, o cenário muda, a vida muda, e nós constantemente, precisamos prescindir do passado, apoiar assim no passado, apoiar na misericórdia, no dia que Deus me alcançou, no dia que Deus me pegou, no dia que Deus te pegou, porque Deus nos pegou naquela época, como está pegando alguém hoje, alguém que está se drogando, injetando cocaína na veia, pela última vez, porque de alguma forma, essa quinta-feira, essas duas pregações, a adoração, a missa, chegou até essa pessoa, talvez essa pessoa, veio até aqui, trazido pela mãe, trazida pelo pai, pela esposa, ou veio como que, atraído como, uma abelha, atraída pelo, pelo mel, e foi, e chegou até aqui, mas todos nós, que já fomos conquistados por Deus, é isso que Paulo fala, prescindindo do passado, apóia, hoje você veio aqui, para tomar mais um impulso, não tenha medo, de dar dois passos para trás, perder para ganhar, não tenha medo, de voltar atrás, naquilo que você falou, apoia-se de novo, para prescindir, prescindindo do passado, saltando para o futuro, volta a ler para você, para ficar bem claro agora, para você, consciente de não tê-la ainda conquistado, só procuro isto, prescindindo do passado, e atirando-me, ao que resta para a frente, persigo o alvo, rumo ao prêmio celeste, ao qual Deus nos chama, em Jesus Cristo, e aqui ele vai dar um elogio, para nós, agora aqui, prepare-se para receber um elogio, está preparado? está preparado? se ninguém te elogiou agora, a palavra de Deus vai te elogiar agora, está bom? nós, versículo 15, nós, mais aperfeiçoados que somos, sentiu ou não? sentiu firmeza? vamos repetir essa frase? eu falo e vocês repetem, nós, não, mais forte, nós, mais aperfeiçoados que somos, você, acha que do tempo que Deus te pegou, para hoje, você está mais aperfeiçoado? ah, se você não tiver, tem que estar, eu tenho uma teoria, que todo mundo que está em Deus, a cada ano é mais bonito, e é verdade, pode pegar uma fotografia minha, do ano passado, para você ver, pode comparar, eu estou muito mais bonito hoje, estou ou não estou Flavinho? aí, Flavinho é meu companheiro, que ele sabe, gente, porque é o Espírito Santo, tomando conta do nosso olhar, da nossa voz, do nosso jeito, da nossa maneira de pensar, de falar, de se expressar, falta mais cabelo, vai aparecer nos pés de galinha, a barriguinha vai saltando, a gente vai envelhecendo, envelhecer, é uma dádiva, é lindo envelhecer, a Bíblia disse que é uma honra, é uma dádiva de Deus envelhecer, porque o Deus que está dentro de você, vai tomando conta de tudo, e vai aparecendo, nós, nós mais aperfeiçoados que somos, como diz a palavra de Deus, ponhamos nisto, nosso afeto, e se tentes outro sentir, se você não acha que é isso, se você não sente que é isso, sobre isto, Deus vos há de esclarecer, Adunga, eu não concordo com nada do que você está falando, então a palavra de Deus já disse, se tendes outros sentimentos, Deus vos há de esclarecer, agora é um problema entre você e Deus, porque muitas vezes, quando o pregador está pregando, às vezes a pessoa está lá no cantinho dela assim, e eu conheço as expressões, me dá um close aí, qual da câmera que pode me dar um close aqui? Qual das duas? Pode ser você? Isso. Como é que o teu nome é mesmo, querido? Como é que é? Eu te chamo de Túlio sempre, eu esqueço o seu nome, Celso, esse aqui é o nosso querido Celso, então, às vezes a gente está pregando, e as pessoas não estão concordando com a gente, então algumas pessoas olham para nós assim, tipo, desconfiado, será que é isso mesmo? Outras pessoas olham para a gente assim, desdenhando, quem ele pensa que é? outras pessoas olham para a gente assim, ele está falando de mim, ou desdenhando, ou desconfiado, ou criticando, se você não concorda com aquilo que eu estou falando, não tem problema, Deus há de vos esclarecer, isso é maravilhoso, Deus respeita você, Deus respeita, e se você não concorda comigo hoje, meu irmão, fica tranquilo, eu também não concordava com algumas pregações que a minha irmã fazia para mim, que hoje está no céu, que alguns pregadores faziam no começo da minha caminhada, eu não concordava, não, esse cara está errado, esse cara está errado, não, não pode ser assim não, a vida não é assim não, e o tempo foi passando, e não é que eu fui dando razão para o abençoado, porque novos problemas foram sendo apresentados na minha vida, novas responsabilidades, novos contextos foram tomando conta, foram fazendo parte da minha vida, e eu fui entendendo e fui me recordando, e aí vem o Espírito Santo recordando todas as coisas, foi essa a promessa, e o Espírito vos recordará de tudo, quando Jesus Cristo prometeu o Espírito Santo aos seus discípulos, que depois se tornaram seus apóstolos, Ele disse, e o Espírito Santo vos recordará, todas as coisas, tem coisa que você escuta agora, que você não me dá razão, esse cara é um babaca, esse cara é um xarope, calma, virão situações na sua vida, que o Espírito Santo vos recordará do que você está escutando agora, e você vai dizer, puxa, a vida é verdade, ainda bem que eu tenho essa informação, eu posso usá-la agora, se tendes outro pensar, Deus vos a desclarecer, contudo, seja qual for o grau que chegamos, o que importa é prosseguir, decididamente, portanto, seja qual for o grau que chegamos, o importante mesmo, independentemente, dá uma olhadinha para a pessoa que está do teu lado aí, vai, imagina o grau que essa pessoa chegou, grau de maturidade, maturidade humana, experiência de vida, espiritualidade, veja, cada um de nós temos um grau de aperfeiçoamento, um grau de experiência, um grau de sabedoria, sabedoria não tem nada a ver com saber, sabia disso ou não? Saber e sabedoria? Saber, é uma coisa, sabedoria é outra, sabedoria vem de saborear, quem já saboreou a morte do pai, quem já saboreou a morte da mãe, quem infelizmente saboreou a morte de um filho, quem saboreou um fracasso, uma falência, quem saboreou um sucesso, quem saboreou uma notícia maravilhosa, quem saboreou receber a notícia que recebeu uma herança, por exemplo, estava duro, mal pago, falido, de repente alguém lá falou, você sabia que recebeu uma herança? Não acredito, você saboreou a alegria, saboreou o desprazer, o descontentamento, a traição, o sucesso, vários exemplos, você saboreou, você viveu em Deus, todas essas etapas da sua vida, e você ao saborear, se tornou uma pessoa sábia, e quando você encontra uma outra pessoa, saboreando a mesma dor, pela qual você passou, você pode dizer a ela, calma filho, eu já passei por isso, é assim mesmo, chora, a única coisa que você pode fazer agora é essa, chora, chora, chora porque eu também chorei, vai passar, você já saboreou aquilo, não adianta você dar conselho, não chore, não é assim também não, não está doendo, é igual quando a mãe pega o filho, que acabou de arrancar a tampa do nedão, e fala, não chora, engola esse choro, não está doendo não, como não está doendo, você esqueceu quando você deu a topada, você esqueceu quando doía, você esqueceu quando você passou pela mesa, você saboreou aquilo, você sabe que dói, quando uma filha vem, porque o namorado terminou com ela, e vem querendo colo, vem chorando, e você pai, todo, vai lá falar com sua mãe, não rapaz, ela está querendo o seu colo, ela está precisando de colo de pai, eu lembro até hoje, eu sou casado com a Neia há 26 anos, 26 anos, e eu namorei com a Neia duas vezes, primeira vez eu tinha 15 para 16 anos, namorei com a Neia, mas naquela época, você imagina eu com 16 anos, não era nada, não era frouxe cheiro, e a Neia um dia terminou comigo, e no mesmo dia, um amigo meu, muito amigo meu, Flávio, também terminou com a namorada, mas nós gostávamos muito das nossas namoradas, e nós fomos embora junto para casa, saímos do baile, fomos embora para casa, chorando no meio da rua, imagina, dois amigos, chorando, passamos na lanchoneta, compramos um tubão de velho barreira, e fomos lá, e fomos, chorando, chugamos, paramos, sentamos na varanda de casa, e a gente chorava, ali pelas três da manhã, meu pai abriu, a janela da sala, que palhaçada é essa, já para dentro, Flávio, vai para a sua casa, mas o meu pai foi lá no quarto, meu pai está no céu já, filhão, calma cara, vai passar, vai passar, a bebedeira, e vai passar a dor, calma, no dia seguinte, meu pai, com todos os conselhos, de um homem simples, da roça, então eu me lembro, quando eu chorei, porque com 15 anos, alguém terminou o namoro comigo, quando uma filha, um filho, vem chorar no meu colo, eu tenho que imediatamente, me recordar daquilo, porque eu já saboreei aquilo, e portanto eu tenho, o sabor dentro de mim, eu tenho que falar para ele, o que o meu pai falou para mim, meus irmãos, não importa o ponto que você chegou, todas as experiências, que você já passou, o que importa agora, para você, na verdade, é prosseguir, decididamente, como um verdadeiro filho, como uma verdadeira filha de Deus, testemunhando o Senhorinho de Jesus, numa sociedade doente, numa sociedade que está prestes a conhecer, novas doenças, principalmente psicológicas, até então a maior doença psicológica, que nós conhecemos, é a depressão, mas com os atuais problemas, novas formas de tristeza virão, e Deus precisa de cada um de nós, para sermos luzes, luseiros, testemunhando que Jesus Cristo é o Senhor, então ao voltar para casa hoje, depois da celebração da Santa Missa, você ainda vai rezar o Terço da Misericórdia, veja quanta coisa, você foi na missa às sete horas da manhã, rezou com o Flavinho, ouviu ele pregando, adorou o Senhor, junto com o Diácono Nelsinho Correia aqui, que trouxe para nós, o Santismo e o Sacramento, está ouvindo essa pregação, vai rezar agora o Terço da Divina Misericórdia, vai participar da Santa Missa, você está voltando para a sua casa, turbinado, 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 é assim que você volta para a tua casa agora, você volta para a tua casa, para testemunhar, para quem vive com você, trabalha com você, estuda com você, se diverte com você, mora com você, dorme com você, você está voltando para a tua casa agora, para levar isso para essas pessoas, então diga para a pessoa que está do teu lado, vai encarar? Vai encarar? Vamos encarar? E um recadinho para aqueles que Deus teve mais trabalho, um recadinho para aquele que Deus, mais teve trabalho de resgatar, um recadinho para você agora, onde, abundou o pecado, ali, superabundou, a graça de Deus, creia nisso, Deus vai fazer muito através de você, Deus vai fazer muito através de você, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Cançãonovaplay.com Assine já!